Começou com tudo, mano. Começou com tudo. Fala a verdade, cara. O Evangelho de Marcos é apaixonante. Ele já começa com tudo, cara. Ele vai e a gente vê... Eu fiquei encantado. Eu tô assim, drenado. Não sei quanto tempo vai dar esse vídeo. Já tô avisando. O Evangelho já entra com a figura de João Batista. E a figura de João Batista é uma figura marcante. É pra impactar, é pra bater de frente. Ele, apesar de estar no Novo Testamento, ele é o último dos profetas do Antigo Testamento. E todo esse jeitão dele de pele de não sei o quê... Peraí. Deixa eu ver aqui. O cara que veste de camelo, aquele cinto, come gafanhoto, mel... O cara devia ser magro pra caramba, porque não dá pra se alimentar com isso. Mas a gente tem que lembrar que toda essa figura é uma figura de um religioso, não de um doido. Ele não é um hippie da época. Ele é um religioso que levou a sério. E se é pra ser religioso, então toma essa. Com toda a sua popularidade, seu jeitão radical de ser, ele já declara logo no começo. A minha mensagem é essa. Eu não sou digno de ser escravo de quem vem logo depois de mim. Do nada. Já reparou que Jesus aparece, é batizado por João Batista, mergulha, e aí vem o Espírito Santo, fala de Deus, e vem e Deus fala. Gostei da versão da mensagem que diz... Você é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Caramba! Receber essa palavra do Pai, você é a alegria da minha vida? Isso aí é muito confortante, muito desafiador, muito encorajador pra começar o ministério. Eu lembro que eu ia ser ordenado, e meu pai usou essas palavras. Ele falou, parafraseando Deus, você é a alegria da minha vida. Isso pra um filho. Quando Jesus sai do batismo dele, existe a confirmação de João Batista como líder religioso, mas a confirmação de Deus para o ministério. Logo que Jesus experimenta essa palavra do Pai, o Espírito leva pro deserto. Não deveria ser o diabo que leva pro deserto? É Deus que leva pro deserto, é o Espírito que nos leva pro deserto. Sem passar pelo deserto, não tem como ter uma vida com Deus. Bom, o deserto é necessário. Olha como é que é os planos de Deus. João Batista é preso. E é como se fosse João Batista sendo tirado de cena, de protagonista, e aí Jesus vai pra Galiléia, na muvuca, ver o que tá acontecendo. Eu agradeço a Deus que Jesus escolhia mal os seus discípulos, porque Jesus é o que transforma. Jesus passa pelo mar e vai pegando os pescadores. Os caras tão trabalhando, eu fico imaginando que o pai deve ter ficado... O pai desses caras fica doido da vida porque perdeu os trabalhadores, perdeu os filhos. E é interessante que ele vai andando, vai chamando o pescador. Porque se você... Jesus, se você vai fazer um ministério relevante, chama pessoas cabeças, vai nas universidades, vai nas sinagogas, vai pegar os caras que estudaram, que sabem ler e escrever. Pescador não rola. Naquela época, o pescador não sabia ler e escrever. Jesus, Jesus, você não trabalharia em RH. E mais uma vez, Jesus vai contra tudo que o mundo e a escola religiosa falavam. Ele entra numa sinagoga pra ensinar. Isso era comum entre os rabinos. Ele abre o texto, começa a pregar, e as pessoas ficam encantadas porque o linguajar dele é do povo. Ele não falava igual os religiosos, aquele pompo, aquela linguagem evangelica. Então, meu varão... E aí vem a parada. Essa parada precisamos entender. Sempre que existiu tudo aí, existe um confronto entre os anjos celestiais e os demônios. Essa parada é meio cósmica. Só que quando o filho do homem, que é o qual ele se chama, o filho... A parada é meio gíria. O que é o filho do homem? É do homem, o homem lá do alto. Quando o filho do homem vem, o confronto espiritual é muito forte. Nenhum demônio consegue nem sequer estar presente com Jesus, olhar para Jesus e não se manifestar. E começa a ter muitas manifestações, que já era comum, mas quando Jesus vem, as manifestações vão borbulhando. E Jesus está no meio de uma pregação, da mensagem ali, explicando o texto, lendo o texto, e cai um demônio, ele nem sequer gasta tempo, já aponta assim, já expulsa, manda calar a boca, sai fora, o demônio grita, ele continua, e o pessoal fica falando, mano, nunca vi, o cara fala da nossa linguagem, fala gíria, expulsa com uma autoridade. Eles piraram, cara. Eles piraram de tal forma que Jesus saiu da sinagoga, eles foram atrás, Jesus foi para a casa de Pedro dar uma descansada, chegou lá, a sogra de Pedro estava... a sogra de Pedro estava doente e Jesus cura. Ai, Jesus não cura. Sogra? Sogra não, Jesus sogra. Pedro nunca mais o perdoou por isso. E conta que ele ficou, cara, a tarde toda, a tarde toda curando. De madrugada, Jesus vaza para orar, ele devia estar morto de cansado. E a gente fica pensando, pô, Jesus é Deus, não precisa orar, para que isso? Jesus mostra que até para ele, a importância da comunhão com o Pai, de estar o tempo todo ligado, é fundamental, se não tem tempo, durante o dia, arranja o tempo de madrugada e ele fez isso, cara. A vida de Jesus, ela nos humilha. A disciplina de Jesus, e não é porque é madrugada, que... Não, mas é que Jesus não tinha tempo, então arranja tempo. Então, essa vida que Jesus levava a sério, a vida espiritual, onde ninguém estava olhando, ninguém estava falando, pô, esse cara é crente. Um lugar onde era só ele e Deus, ninguém poderia julgar, os outros estavam dormindo, ele estava orando. E aí, no outro dia, Jesus sai de manhã correndo, porque percebeu que o pessoal queria muito os milagres e tudo, e ele precisava dizer uma mensagem. No versículo 38, ele fala, eu ainda tenho uma mensagem para pregar em outras sinagogas, eu preciso falar para os religiosos judeus, eles precisam ouvir o que eu tenho, quem eu sou, o que eu tenho para falar. e aí veio o leproso, cara, e Jesus faz um negócio que ninguém não faz. Presta atenção. Ministério da Saúde adverte, não faça isso em casa, não toque no leproso. Qualquer um sabe, é uma doença contagiada por toque. O leproso, ele passa lepra e não tem cura. e Jesus vai no leproso e o toca e aí começa uma nova ordem. Não é o imundo que profana o santo, mas é o santo que santifica o imundo. Por isso que eu falo que o evangelho de Marcos é paulada. Mal chegamos no final do primeiro capítulo e Jesus já não está entrando nas cidades por causa da sua popularidade. Ele já começa só... Às vezes você já reparou quanto leproso, quanto cego, quanto doente Jesus cura é porque as cidades eram fortificadas e essa gentalha, como diria o Chaves, essa gentalha ficava do lado de fora. Jesus é um pregador da periferia. Jesus não está... Apesar que ele ia para a sinacoga, para o templo falar a mensagem, mas Jesus estava o dia a dia entre os pobres na periferia. Por isso que tinha tanta gente que era considerada não bem-vinda na cidade do lado de fora e Jesus estava lá o tempo todo curando, tocando, purificando. E o primeiro capítulo já acaba com a revolução. A revolução começou. Um cara que veio e quem não era um judeu religioso o amou. Mas começa o segundo capítulo e já começa a mostrar os dois paralelos. Jesus vivia uma vida que quem não era religioso o amava, queria estar perto por cura, por ouvir a palavra, por ser impactado. Mas o triste é que os religiosos, os crentes da época, o rejeitaram. Quando Jesus volta para a casa de Pedro, provavelmente, ali em Cafarnaum, a multidão já o esperava e já sabia que ele estava lá e era grande. Há o episódio dos quatro amigos que trazem o paralítico, descem do teto e Jesus vira para aquele paralítico e fala seus pecados estão perdoados e foi a primeira divergência que ele tem com os religiosos, aquela parada de como assim, quem é você que perdoa pecado? Só Deus perdoa pecado e Jesus fala um negócio que é muito importante para mim e para você. Ele fala o que é mais fácil falar os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Bom, para mim é mais fácil falar os seus pecados estão perdoados porque daí ele só vai descobrir no céu que era mentira, né? Mas para Jesus era mais fácil através do poder ele falar levante e anda porque para falar para Jesus falar os seus pecados estão perdoados ele está falando o meu propósito é ir até a cruz por você e através do meu propósito de vida aqui eu posso perdoar pecados desde já. Aquele cara levanta e a multidão pira os religiosos ficam doidos. Jesus já começa a dar os sinais eu estou curando eu tenho uma boa mensagem mas eu vim para perdoar pecados e reconciliar com Deus. Jesus sai andando e chama um político corrupto Mateus Levi e a segunda coisa que os religiosos não engolem é Jesus chamando e comendo com esses caras e os religiosos falam até parece que ele é mestre porque ele come com pecadores. Jesus diz a frase e eu acho para mim é a frase é a frase para mim poderia ser o slogan ele fala o médico não como é que é? Quem está bem de saúde não precisa de médico eu sou o médico que veio curar os doentes. E a terceira divergência forte com os religiosos e aí começa essa é a gota d'água é quando ele está voltando com os discípulos no sábado e sábado não pode trabalhar e ele colhe umas espigas de trigo e aí os religiosos falam você está trabalhando você não respeita o sábado e ele fala meu amigo o sábado foi feito para o homem não o homem para o sábado as leis religiosas foram feitas para o homem para trazer o homem perto de Deus e não ao contrário o homem foi feito e criado para as leis religiosas assim a gente acaba os dois primeiros capítulos começa com João Batista dizendo se é para ser religioso faça que nem eu leva radicalmente isso e viva uma vida de transformação e aí vem Jesus que vem batizar com o Espírito o Espírito é salvação a multidão de pecadores fica encantado com Jesus no primeiro capítulo de não deixar Jesus entrar mais nas cidades e o segundo capítulo mostra a verdadeira cara dos religiosos religiosos atrapalham quem está fazendo a missão de Deus é muito texto é muita coisa maravilhosa acontecendo eu quero ver o que Deus falou com você nos comentários aqui embaixo ou no Facebook a minha oração é que o mesmo impacto que Jesus fez em um capítulo possa impactar você que a atitude de João Batista de mesmo ele sendo o cara da época glorificar Jesus e falar esse é o cara seja uma atitude repetida por nós o tempo todo que a gente não atrapalhe Jesus de fazer a obra com os religiosos por último lugar é que a gente olhe pra gente mesmo e comece a enxergar as nossas doenças para assim a gente procurar o verdadeiro médico e sermos curados até quinta que vem e sermos curados e sermos curados